Oi, vídeo de hoje, como vocês podem perceber, é bem diferente. Gente, já estou em pé pra começar, vamos ver se eu vou ficar com preguiça até o final do vídeo sentar. Seguinte, hoje eu vim aqui contar pra vocês o que a gente acha de cada um dos carrinhos de bebê que a gente tem. Vou explicar brevemente a nossa história com carrinhos de bebês, pra vocês entenderem. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque o carrinho de bebê é uma das coisas mais caras do enxoval, e é uma das coisas que mais gera dúvida. Eu tive muita dúvida quando eu fui comprar o primeiro carrinho da Bia. Errei, comprei outro e depois comprei outro ainda, mas vou explicar ao longo desse vídeo. E eu espero que assim, eu contando a minha experiência, dividindo com vocês o que a gente passou, as necessidades que a gente foi sentindo, ajude quem está aí com dúvidas, às vezes está entre dois carrinhos, às vezes não sabe o que é importante e o que não é. Ajude vocês a fazer uma escolha mais acertada e a investir bem o dinheiro, porque é uma das coisas mais caras do enxoval, né? É um chatômetro de carrinhos. Quase! É um chatômetro meio desorganizado, que eu não pensei que eu vou falar que não, esse vídeo é a vida real, entendeu? É natural. Muito bem, gente, seguinte. É o nosso primeiro carrinho, tem vídeo aqui no canal mostrando cada característica dele. A gente comprou enquanto a gente ainda estava grávida. Naquela época, eu queria muito um carrinho que fosse robusto, eu acho engraçado. Eu vi os carrinhos guarda-chuva e falava, eu não quero esse carrinho assim, sabe? Eu queria um carrinho, carrinho. Acabei escolhendo o Urban da Kiko, que é um carrinho bem grande. Ele foi muito importante pra gente nos primeiros meses da Bia, porque ele tem um Moisés. E bebezinho muito pequenininho, ele precisa estar totalmente deitado, né? Senão você não consegue ficar. E como ele tem um Moisés, quer dizer, não é que ele tem um Moisés, o assento dele é um Moisés, depois você adapta e ele vira um assento padrão de carrinho. Ele foi excelente pros primeiros meses da Bia. Então, os primeiros cinco meses dela, a gente usava mais ele, mas a gente não saía tanto de casa assim. O que é que acontece? O carrinho, ele tinha algumas coisas que depois começaram a incomodar a gente. A primeira coisa é que, na hora de desmontar, ele virava duas coisas, e duas coisas grandes, assim. Ele é daqueles que você tira essa parte aqui e fecha, e depois você fechava a parte estrutural, né? A parte das rodas e etc. E pra isso, cara, a gente trocou de carro logo antes da Bia nascer, porque a gente sabia que ia ser, né? Uma vida nova de levar tralhos pra cima e pra baixo. Mas, cara, esse carrinho lotava o porta-mala. Ele era muito grande. E ele era difícil de desmontar. Eu tinha muita dificuldade de desmontar ele sozinha. Depois de um tempo ficando com esse carrinho, assim, eu não lembro exatamente dele, tá, gente? Por isso que eu tô falando bem por alto, assim. Mas eu queria contar dessa nossa primeira experiência, porque a gente foi fazer uma viagem. Primeira viagem internacional da Bia, a gente ia pra Cancun. E aí, eu só pensava naquele trambolho daquele carrinho, pra gente despachar no avião. Pra gente andar lá, tipo, em transfer, sabe assim? Entrando de van, não sei o que. Eu falei, cara, não. Enfim, aí eu comecei a ficar com preguiça, com preguiça. Eu falei, cara, eu não vou viajar com esse carrinho. Eu quero um carrinho mais prático, eu quero um carrinho pequeno. Eu quero um carrinho mais leve, porque ele também era bem pesado. E aí, a gente comprou esse daqui. Eu vou chegar esse daqui pro lado, pra gente se concentrar naquele dali. E aí, eu vou saindo de cena e ficando desfocada e sem luz. Esse daqui é o Queen Zap Extra 2. Esse carrinho, ele tem várias versões. Se eu não me engano, quando você compra ele na gringa, ele tem rodas diferentes. A minha versão é essa, que tem três rodas. E quando eu fui comprar esse carrinho, tudo que importava pra mim era um carrinho pequeno. Eu queria um carrinho que ficasse mini e eu queria um carrinho que fosse fácil de desmontar. Eu vou desmontar ele aqui pra vocês verem. Porque que quando eu fui na loja, eu fiquei totalmente vendida, assim. Eu queria. Olha o tamanzinho, gente. Ele é muito pequenininho, dobrado. E aí, quando a moça fez isso na loja, eu falei, meu Deus. O outro carrinho era, tipo, sei lá, o triplo disso, sabe? Assim, eu fiquei achando isso a coisa mais incrível do mundo. Outras coisas que também faziam diferença pra mim nesse carrinho. Essa capota, que quando eu pesquisei online, falavam que era uma das maiores capotas que existiam. Do outro carrinho, teve dias que a gente saiu pra caminhar com a Bia, numa pista que tem perto de casa. E a coisa mais difícil da vida era conseguir manobrar o carrinho na rua mesmo, assim. E uma outra coisa. A gente ia andando com a Bia, assim. E o carrinho era... Ele não era um cavalo, igual eu falei, pô, cotó aqui. Mas é que a roda dele era de plástico duro. Ela não era de borracha. O que adianta? Agora que eu vou começar a sair mais com o carrinho, a bebê vai ficar toda tremida ali dentro. A roda dele não absorvia o impacto. Então, isso também era importante pra mim. E essa roda aqui, ela absorve super o impacto. Eu tenho a verdade que esse carrinho é muito confortável pra Bia, sabe? Ela fica muito tranquila aqui. Aí, já vamos começar a falar mal. Coitado do carrinho. Qualquer coisa que você pendura aqui, ó, ele cai. Amor, quantas vezes esse carrinho caiu com a gente? A Bia sentada comendo bananinha. Ela tava começando a introdução alimentar dela quando a gente tava lá no México. E o carrinho caiu. Quase morri do coração, vocês imaginam? E uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Esse carrinho aqui, como vocês podem perceber, ele tem um assento. Ou seja, ele não deita. A criança tá sempre meio que assentadinha. Ele não é recomendado pra crianças abaixo de seis meses. Eu comprei ele, a Bia tinha tipo cinco meses e meio. E ela já sentava. Por isso que eu comprei ele tranquila. E aqui, ó, ele é tipo só lona, sabe? Não tem nenhum colchãozinho, nem nada. O tecido super resistente. Mas é só um tecido. Inclusive, é um tecido que tá sujo. Porque, né? Criança. Como ela era muito pequenininha quando a gente comprou, o que que eu fiz? Na loja mesmo onde eu comprei, eles vendiam os colchõezinhos. Que dava pra você botar. Então, eu comprei o colchão. E foi ótimo. Porque ela era tão pequenininha que o colchão meio que deu uma reduzida no carrinho pra ela, sabe? Muita gente me pergunta onde eu comprei esse colchão. Qual é a marca do colchão. Era da loja que eu comprei, que depois fechou aqui em BH, por sinal, uma pena. Porque era uma loja que um monte de marca legal chama BB Trends, eu acho. E era da própria marca da loja. Mas fechou. Então, o carrinho foi excelente pra essa viagem que a gente fez. Nossa, olha. Manobro com uma mão só. Com uma mão só. A roda parecia que ela não virava direito. E esse daqui, gente, ele é muito fácil de dirigir. Enfim. Isso são coisas que a gente gosta muito nesse carrinho. Ele é bonito. E ele é lindo. Eu acho ele muito bonito, assim. Fora que vermelho é uma coisa que eu pensei quando eu comprei. Eu falei, ah, depois, se por acaso a gente tiver um menino, né? Beleza. Vermelho, neutro e tal. Algumas coisas que não funcionam tão bem nesse carrinho fazem com que a gente prefira o nosso carrinho mais novo, que eu vou falar dele daqui a pouquinho pra vocês, do que esse. Essa capota aqui, a Bia é bem branquinha, né, gente? Vocês sabem. É, puxou a mamãe. Era muito importante pra mim que a capota protegesse bastante. E essa capota, ela, né, não parece enorme, assim? Só que quando você deita o carrinho, a neném dormiu. Ah lá, a capota também quer dormir junto. Ela tinha que ter uma haste aqui, sabe, assim? Alguma coisa, tipo, sabe, um trem que você fixa. Eu já pensei, sabe o negócio de guarda-chuva? Mas o que acontece é que quando você deita, a capota deita também. E aí, eu lembro bem nessa viagem da gente colocando fraldinha, coisa aqui, pra proteger a Bia do Sol, que realmente lá era muito forte. Ah, tem uma coisa legal também que eu esqueci de mostrar, que é isso aqui, ó. Pode levantar quando a criança é pequenininha, né? E o pezinho fica aqui. Então, não suporte com a perninha dela. E maiorzinha você já abaixa, porque daí o pezinho já fica aqui. Uma outra coisa que a gente nota depois que a gente dirige outros carrinhos é o quão baixo é esse carrinho. Lindo, eu gostaria que você viesse aqui pra mostrar o quão baixo é esse carrinho. O Léo tá todo zoado, porque ele não esperava aparecer no vídeo, mas é isso aí. Olha, o Léo é tão alto que ele ia parar. Entendeu? Mas, a grande questão desse carrinho, que fez com que eu quisesse trocar e me fez comprar um outro carrinho, é a cesta. Gente, a cesta é muito pequenininha. Além de tudo, ela tem essa barra. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela tem essa barra, que é parte da estrutura do carrinho, que passa bem no meio da cesta. Se não tivesse essa barra, até dava pra trabalhar com essa cesta. Mas, como tem isso daqui, você não consegue colocar nada grande aqui dentro. Não cabe a nossa mochila, Davi. A gente leva uma mochila, não é nem... Não vou nem falar que é a minha bolsa da maternidade. Não. É a mochila que a gente leva agora, que ela já tá maiorzinha e tal. Não cabe. O que cabe aqui é o meu trocador portátil. E o resto das coisas, a gente pendurava a mochila aqui. O que é um problema porque, como eu já disse, o carrinho é muito instável. Então, se a gente colocava muito peso aqui, ele tombava pra trás. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi viajar pra Disney, eu falei, cara, não tem a menor condição de eu passar um dia inteiro no parque sem levar tralha. Porque, né? Eu vou ter que levar comida, que ela já comia. Comida, lanchinho, roupa pra trocar, porque vai saber o que vai acontecer nessa Disney. O estoque maior de fralda, porque a gente vai passar umas, sei lá, umas oito horas fora de casa. É muito tempo. Então, assim, a mochila da Disney, cara, uma senhora mochila. Nós vamos comprar um carrinho baratex, mais barato. Nós vamos chegar na loja, assim, eu quero mais barato. Mas que tem uma boa cesta. Eu quero um carrinho com cesta. E foi assim que a gente conheceu o nosso carrinho atual. É o meu favorito de todos. É o seu favorito de todos? Bom, gente, foi assim que a gente chegou no nosso carrinho atual, que é esse daqui. Esse carrinho é o Summer 3D One. Eu tinha pesquisado alguns carrinhos na Amazon. Eu adoro fazer compra na Amazon e mandar pro meu hotel. Mas eu cheguei à conclusão de que era mais importante pra mim ver o carrinho ao vivo antes de comprar. Tem no vlog. Eu vou deixar o vlog linkado aqui pra vocês assistirem. A gente foi lá e chegou pra galera e falou assim. Amigos, queremos um carrinho pra parque. Tô aqui pros parques. Já tem meu carrinho lá em casa. Não quero nada caro. Eu quero aquele baratinho e bacana, sabe assim? Eu já tinha visto esse carrinho na Amazon. Já tinha cogitado ele como uma possibilidade. E a gente comprou. E, cara, é amor que eu tenho por esse carrinho. Bom, gente, por que eu amo tanto esse carrinho, tá? Ah, e por que que agora eu tô meio que querendo me desfazer do meu da Queen e ficar só com esse? Primeira coisa. Ele é mais confortável de empurrar. Confortável no sentido da altura aqui, ó. Ele dá uma altura maior. O nosso primeiro carrinho, ele tinha isso ajustável. Seria lindo um mundo em que todos os carrinhos tivessem isso ajustável. Mas eu entendo que isso são coisas que encarecem o produto. Eu acho a altura dele confortável pra mim. Você acha também? Outra coisa que me faz amar esse carrinho. Gente, olha o tamanho disso daqui, ó. Ele ainda tem essa parte aqui. Você fecha, se você quiser. E fica desse tamanzinho. Diferentemente do outro, o carrinho deita, a capota fica. Então a Bia fica protegidinha. Isso foi muito importante nos parques. Porque ela dormia no carrinho. Então isso aqui protegia quase até o pezinho dela, sabe? Dependendo do horário que ela tava dormindo. Então eu achei sensacional. Outra coisa muito legal dessa capota. Ela tem um visorzinho. Você não precisa... Ai, deixa eu ver se tá tudo bem. Não, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Outra coisa que eu amo nesse carrinho. E eu não sabia que eu sentiria tanta falta. Eu sempre vi, né? Tipo na Amazon, assim. Uns negócios tipo organizador de carrinho. Sabe? Uns treinos assim. Você pendura uma tranhada. Eu olhava e falava. Gente, pra que isso? Que tola. Eu era tola, gente. Esse carrinho tem isso daqui, ó. Que é um bolsinho. Nesse bolsinho tem um bolsinho aqui. Um bolsinho de zíper aqui no meio. E um outro bolsinho atrás. É tudo tipo, parece... E uma pulseira. Né? Que a Bia, por sinal, achou no jardim aqui do prédio vizinho. Se você perdeu essa pulseira, tá aqui em casa. É só pedir pra Bia. Cara, ele virava porta tudo. Era muito, muito importante. A gente usava isso demais, assim. Uma outra coisa que esse carrinho tem, o nosso não tem mais, cortesia da companhia aérea que nos levou pra Holanda. É um porta-copo. Nesse pininho aqui encaixava um porta-copo. No transporte pra cá, ele sumiu. A gente não percebeu no aeroporto. E aí a gente se ferrou. Ficamos sem. Bom, além disso, outras coisas que eu gosto nesse carrinho. Gente, olha o tamanho do cesto. Tá vendo? Ele é ótimo. Nesse cesto, eu consigo levar a mochila da Bia. E eu consigo, inclusive, lotar de compras da Disney aqui. Porque a gente fez isso lá. Aí quando ela ia dormir, a gente tirava a mochila, abaixava, deixava as tralhas e pendurava a mochila. Porque esse carrinho, ao contrário do nosso outro carrinho, é estável. Não tem problema pendurar a mochila aqui que ele não cai. Ele aguenta muito peso aqui. Principalmente estando cheio de coisa ali dentro. Então, a gente pendurava a mochila aqui e ela dormia. Ele é um carrinho bem mais simples. Mas, mesmo sendo super simples, ele tem a proteção aqui do cinto. É de cinco pontas. O que eu acho importante. A chave importante quando ela era menor, porque eu tinha medo. Agora é importante porque a Bia dá um duplo tweet carpado aqui. Então, tem que segurar o neném. Ele deita super bem, ó. Ele é quase 180, tá vendo? Eu vejo que ela fica super confortável dormindo aqui. Quando a criança está aqui sentadinha, você pode dobrar aqui, ó. Isso é importante também para as crianças maiorzinhas, né? O pezinho para de caber e aí você dobra e ela pode apoiar o pezinho aqui. Esse aqui é um negócio flexível de borracha. E uma outra coisa muito importante aqui, principalmente no calorão que a gente passou lá nos partes. Isso aqui abre, ó. Bom, para fechar esse carrinho, você aperta aqui, puxa e dobra. Ele tem um pezinho aqui. Se você quiser deixar ele em pé e for corajoso, porque eu acho que ele sempre cai. E ele fica bem pequenininho. Eu acho importante que dá para você rolar ele mesmo fechado, sabe? Acho isso muito prático. Para abrir o carrinho, você aperta aqui. Não. Não. É? Não é não. Não é não, amor? É, a louca. É aqui, ó. Bom, gente, conclusões. É muito difícil achar carrinho perfeito. Eu acho que cada carrinho vai te atender numa determinada necessidade, sabe? O nosso primeiro carrinho, ele foi perfeito para a fase de recém-nascido da Bia. Que ela precisava ficar dentro do Moisés. Que a gente ficava... Era mais aqui dentro de casa mesmo. Então, assim, o carrinho dela era quase no segundo berço, sabe? A gente trazia ela aqui para a sala. Ela ficava ali do nosso lado no sofá. Enfim, era uma coisa mais interna. Quando a gente começou a ter que sair e precisar de um carrinho mais portátil, ele já não atendeu a gente bem. E aí, a gente achou esse daqui. Foi excelente para a nossa viagem. Se você viaja muito, se você... Às vezes tem uma casa na praia, um sítio. A sua família mora em outra cidade. Pode ser que esse carrinho seja uma ótima opção para você. Porque, gente, ele fica muito pequeno. Ele é muito leve. Ele é muito fácil de transportar. É um carrinho de ótima qualidade, muito fácil de manobrar também. A capota dele não é tão boa quanto essa daqui, que ventila, não sei o quê. E esse daqui é um carrinho que eu tenho prazer que ele é mais robusto, sabe? Assim, eu não tenho muita dó de ficar, sabe? Vou fechar a mesa e a gente... Porque depois de um tempo, gente, a gente tem que ser prático. Porque vida com bebê é uma vida que exige muita logística. Então, se a gente puder, né, fechar o carrinho com facilidade, chuchar as coisas aqui, pendurar o negócio sem preocupar do carrinho cair, isso é muito bom. Então, essa é a minha conclusão. Se você tem dicas de como escolher bem o carrinho de bebê, se você tem dicas de um ótimo carrinho que você já usou aí com a sua família, deixa aqui embaixo nos comentários pra ajudar quem tá assistindo. Eu tenho certeza que essa é uma das principais dúvidas de quem tá fazendo enxoval, porque foi uma das minhas principais dúvidas quando eu estava fazendo enxoval. E é uma coisa que geralmente é muito cara, então realmente vale a pena pesquisar bastante e trocar ideias aqui nos comentários também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. O mais engraçado é que agora eu fecho ele e abro com tanta facilidade, mas nos primeiros dias a gente apanhava desse cara. O dia que a gente comprou lá no shopping, eu fui fechar... Eu fiz stories o ano, mas... Eu fui fechar, é, pois é, você me humilhou em rede nacional. Não te humilhei, te zoei, mano. Fui fechar e fiquei uns 10 minutos. Fui fechar e fiquei uns 10 minutos. Fui fechar e fiquei uns 10 minutos.